O fundador de São Paulo, de Batista Capelos. Rumoreja a cidade em febril movimento, ondeia como um rio a imensa populaça, e, maculando o olhar azul do firmamento, erguem-se as chaminés, golfejando fumaça. Estende-se o comércio em soberbo incremento, circula como um sangue a riqueza na praça, e numa rapidez superior à do vento, os prelos dão à luz e o trem de ferro passa. E enquanto o poviléu rola de rua em rua, onde o luxo se ostenta e a vida tumultua, eu mergulho no sonho e na contemplação. E na sua modéstia e na sua roupeta, de repente me surge a figura de Anchieta, melancolicamente apoiada a um bordão.